80 milhões de brasileiros não têm companheiros amorosos permanentes, segundo o IBGE. No dia do solteiro, celebrado hoje no país, muitos dizem que isso não é sinônimo de solidão ou fracasso e muito menos falta de amor. Jantar a dois, passeio de mãos dadas, dormir de conchinha. Os benefícios de namorar, todo mundo já conhece. Mas qual será a parte boa de estar solteiro? O principal benefício, acho que é não ter que se prender a ninguém, poder ficar livre sem dar satisfação para as outras pessoas. Ah, eu acho que você tem amor próprio, né? É que você não tem dor de cabeça, né? Você tem independência, você tem vida. No Brasil, 15 de agosto é o dia dedicado aos solteirões. Essa data, que tem origem incerta, serve não apenas para lembrar que somos mais de 80 milhões aqui no país, mas principalmente para mostrar que estar sozinho também pode ser bom. É o que defende a Carol. Aos 38 anos, ela está solteira e é dona de um canal no YouTube onde fala sobre amor próprio. A ideia é mostrar que é possível sim ser feliz, tendo apenas a própria companhia. Eu faço meus rituais, eu passo meu café de manhã todo dia com uma música, coloco a mesa bonita para mim, vou viajar para lugares que eu quero ir sozinha, vou ao cinema e peço uma tacinha de vinho e assisto filme com vinho. Isso é um jeito de fazer amor comigo mesma. Essa independência está cada vez mais na moda, estimulada principalmente pela pandemia de Covid-19. De acordo com uma empresa internacional de análise de mercado, o número de solteiros já ultrapassa o de casados na América do Norte e na Europa. E a expectativa é de que esse índice cresça 20% no mundo todo até 2040. O ser humano é um ser gregário, ele precisa estar em contato, ter relações com outras pessoas para ter uma vida significativa. Mas a relação romântica não é a única maneira de se chegar a ter uma relação profunda. Apesar dessa mudança, ainda existe um estigma muito grande acerca do estar solteiro, principalmente sobre as mulheres. Herança do século passado, que para esta psicóloga já está ficando para trás. No século XX, uma mulher de 30 anos já estava começando a lidar com esses fantasmas de virar titia, de ser a solteirona encalhada. E a mulher de 30 está investindo na carreira, está congelando seus óvulos para, quem sabe, no futuro ter essa possibilidade de ter uma família. No final, fica a lição desse 15 de agosto. Estar solteiro não é sinônimo de solidão, fracasso ou falta de amor. O estar solteiro como essa chance de você poder transitar livremente e alimentar diversos amores, acho que talvez isso seja a coisa mais maravilhosa da solteirice. Obrigado. 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 Obrigado.